E aí, brother, é nóis. Quem será que vai ganhar? Eu queria dizer que ele tá filmando no geral do Mudeleve. Rafael de Moicano, olha cá. Vixe, bonitão, hein? Gataça. É nóis, ó, um PC. Já tá as patas do lado. Ah, vou, vou fazer isso. Ah, tá. Seja no jogo assustador. Não, aí perdeu, caralho. Você tem que, não, porra, calma. Clica. Você não pode encostar na parede. Você tem que lado pro negocinho. Ah, certo. É fácil. Estou me assustando. Ah, tá, Deus, tá. Para com isso, gente. Vou de novo. De novo. Droga. Ê, caralho. Calma que eu tô nervoso. Tá filmando. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô tremendo. Devagar, devagar, calma. Não tenha pressa. É, tá, tá cedo. Tô cegado. Calma, calma, calma. Tô nervoso. Ah, vai se fudir. Assim, você tira a concentração dele. É, verdade. Calma, calma. Aê. Cuidado, vai devagar. Para. Aí, é impossível passar. Não dá. Dá, dá assim. E aí o código penal de agressão física, animal véi. E a gente lá na casa tem um batida de fã, tá ligado? Um batida de fã que é... Foi esse vídeo no Youtube, foi esse vídeo no Youtube. É o bote de raparinha, aí todo mundo tava animado. Será que foi isso também? É muito grande, mano. A gente joga lá atrás. Chegou muito rápido, tá ligado? Caralho. Tô na oitava então, né? Gravei. É, conta do Youtube, eu te bato. Vou colocar, eu tenho que pedir. Agora que a gente subiu, vai colocar. É, então. Bote de raparinha. Bote de raparinha, ô, é difícil o número 8. Ô, vamos encontrar mais vezes, é muito irmão, véi. Não precisa sair do nível do Rafael pra gente se ver, não véi. Isso é lógico, mas não é importante. Não, não é? Não, não vai acabar. Sem doce, Rafael. Sem doce. É, e quem vai tirar foto? Só que eu ia tirar foto de lá pra você. Oi? Ah, é, tô com assim, ó. Deixa eu ver como ficou. Deixa eu ver como ficou. É sério, velho. Livro de uma amiga, eu fico com a marca. Aqui, ó, tá fechado. Opa! Vai, vai, já? Ah, eu não conheço, né? Falou, gente. Falou. 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 A gente passou agora, hein. Ah, tá, é sério? É. Tem certeza que é o mesmo? É, né? É a mesma roda, os carros são meio... Falou. 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 Ai, ai. Até agora. Bora, vamo, vamos? Rafaela, Rafaela. Alô? Aqui tá bem. Ah, tô subindo já. Tá, deixa lá. O que? Tá subindo pra casa da câmera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. É, tu viu que foi três? Três semanas? Uma outra semana. Tu não meia pra cá? É. E ela foi pra lá? Não foi, eu tava lá. Sábado que vem que ela vai lá. Sim, acaba vindo pra semana e ficar pesado, né? Não, não. Obrigado, senhor. Semana nossa chegada. É. Nossa, ficou muito louco o vídeo. Pô, eles viraram. Ah, virou? Acabou o jogo já? Não. Fui merda. Tá 1x0, fez 2x1. Não, tava 1x1 quando a gente tava. Ah. New. 2x1, fez 2x1, fez 3x1. 2x1, fez 3x1. 3x1. 5x1. 5x1. Se pe embolges, tem banho, tranquilinho. Tô gravando. Tem uma pessoa que fala alguma coisa pro meu YouTube. Eu amo o YouTube. YouTube, eu! YouTube, eu! E aí